em português é muito fácil aprender português não sim banho como se diz banho em português se diz onde meu supositorio chupondo traseiro gato doméstico pantera do casa juan gabriel escutinho do nascimento não entendido ou só a palavra usou essa palavra aí já me lhe dirão a vocês é que de veras não é difícil aprender idiomas por exemplo japonês aprender japonês primeiro que tem que jogar os ossarão caminando assim e depois são tão inteligentes os japoneses porque todos se fijam a pouco no simbólico quando te saludam como lia cenário a tomen a camada coches humanas te escaneam para verte completo